E aí galera, estamos trazendo mais um vídeo para vocês, estamos aqui em Valadares, vendo o Domingão, tá? Dá uma curtida aí. Aqui é a 381, tá? 116, é lá embaixo, aqui é o Triva, aí ó. A gente tem domingo para poder estar viajando um pouco, vendo os novos horizontes, né? Tá vendo aí, ó? Poder descansar um pouco, o BR tá lotado hoje de manhã aí, ó. E trem ali. É isso aí galera, a gente precisa de poder estar aproveitando um pouco, né? Podendo descansar um pouquinho, ó. Vou conseguir ir para Itabancuri, são quase 9 horas da manhã, entrei que tem para as 10 horas e estarei chegando, né? Fazer visitar o pastor Juraí Monteiro, né? Estou na pontinha neste domingo, hein? Breve, breve também, estarei indo em Val Soares também. Gosto de viajar, tá? Um dos pontos que eu mais amo na minha vida é poder viajar e poder curtir. Essa linda natureza, o que eu sei que está a lutar, tá? É isso aí galera, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, por mais ele fará. Não esqueça de estar dando like em nossos vídeos, comentando, e tal coisa, tá? Inscreva-se, tá? Nosso desejo é poder chegar aos mil inscritos, tá? É que nós registramos, né? Nossas viagens, registramos tudo o que nós fazemos de importante, né? No nosso canal. O nosso desejo é que Deus seja glorificado. Chega aos meus quase 51 anos, né? Estou com 50 anos ainda, em janeiro completo, 51. Mas eu gosto de aproveitar esses momentos, porque sei que a vida é única, né? A vida passa muito rápido. A gente não sabe a hora que a gente parte daqui. Tudo que realmente Deus coloca na sua mão, meu amado, faz. Aproveite a sua vida o máximo que você puder, tá? Primeiro, sirva ao Senhor. Entregue sua vida pra Ele. E segundo, peça a Deus que oriente a sua vida, os seus sonhos, e que a vontade de Deus possa prevalecer sobre a sua vida, tá? Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.